Fala galera, aqui é o Mito falando novamente. Galera, tô mandando mais um vídeo aqui, ó galera. O primeiro vídeo desse mês. Desculpa aí que eu tô mandando mais vídeos. Eu já desisti, mas não vou continuar fazendo os vídeos. E pra quem se inscreveu, se inscreva de novo. E vamos começar o vídeo, galera. Tô muito empolgado mais do que antes. Vamos jogar agora. Deixa o like, se inscreve no canal aí e deixa nos comentários. Se for a fase criativa aí, aí eu mando um salve pra você. Bora começar os vídeos. Cadê? Cheguei muito ponto agora, eu acho. Cadê? Com os pontos. Pera aí, galera. Tinha essa ideia. 45 pontos. Pronto, entre os 14. Pera aí, galera. Vamos começar a jogar o Esquadra aqui. Falei que alguém me não aceita. Meliodas. Falei Meliodas aí. André, 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 André. Ai, filhos. Ah, jogando. Pera aí, galera. Pera aí. Dá alguma roupinha aqui, né? De vocalha. Puxa um pouquinho aqui. Não, galera. Não, deixa eu arrumar mesmo. Eu achei assim. Assim, deixando assim. Também não, assim. Pronto. Não, não. Deixa eu colocar aqui. Aqui, trocar como assim. Vamos começar o vídeo aqui, galera. Espere aí. Mais um minutinho. Pronto. Agora vamos. Galera. Tô assistindo falta de vocês, galera. Deixa só fazer criativa aí. Deixa o Sonic pra eu adicionar vocês pra jogar mais eu. E é pra ser no vídeo. Se adicionar eu, pá, eu falo com vocês. Vocês mandam um abraço pra mim, pá. Se quiser gravar vídeo na hora que vocês quiserem. Mas aí... Eu só gravo vídeo de quando chegar na escola. Quando vou pra escola, eu entro lá de uma hora. Aí eu saio de 5, 4, 6, por aí. Aí eu começo a gravar vídeo e vocês podem mandar o chat aí. Ih, velho. Começou travando. Ah, perdi o nosso que me doido. Ah, velho. Colocou o velho ali. Ah, estendi. Vai, contraí, noco. A luta de lunária. Ela é mito. Não, velho. Não, velho. Ah, eu já aprendi agora o que isso serve. Precisa que era outra coisa. Precisa que era uma carga de loot. Tomara que não esteja travando, galera. Vai, contraí, noco. Indo, 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 ui, ui. Galera, então se inscrevam no canal aí de Jornal Nacional do Free Fire aí, ó. Tá assistindo o Casagorinha agora. Olha, meu celular já tá em 28%. Boa demais. Tem que só assistir. Assisti uns dois episódios. Anoteciamos o falecimento de um carinha sem arma. Se eu pegar, eu mato. Nota de falecimento. O cara já morreu com a dor. Se o bicho tá tentando matar eu. Arra, meu rabo. Fala da polêmica brasileira, porque se for tirar lá o eneio, desgraçado. Vai, toma, vai. Vai. Ui. Vou levar ele aqui. Ah, caralho. Ficou 3 mil aqui? Ficou 3 mil aqui? Não. Xiii, 34, véi. Não. Caralho. Galera, volto com vocês já já. Espera aí. Bora, galera. Tô começando aqui já o jogo aqui. Vocês viram, galera. Tava travando no começo. Os matem o cara. Quando destravou aí, como foi a tirar, o bicho matou. E como era matar. Galera, meu nome é... O nome do meu canal é o mito, viu? Foi o meu primo aí que mudou. Colocou boi FF. Mas, considere que o meu é o mito. Vou mudar o nome do meu canal. Vou colocar boi FF. Galera, escolha o nome do meu canal aí, galera. O que vocês gostam é o maçã venenosa. Ou vocês escolhem aí o nome do meu canal, parceiro. Aí, se eu gostar do nome do canal, eu mostro aqui. Bora, galera. Tudo bom, galera? Vai, toma. Vai, gostosa. Vai. Vai. Galera, que tosse pro Flamengo. Deixa o like aí, que não tosse. Que não tosse também. Deixa o like aí. Vai, toma, vai. Vai, toma, vai. Igual de finica, belinara, é igual. É igual. É igual. Dia 12 é o dia dos arrombados. Sabia que minha namora tem 14 anos. Vou dar um copo pra ela novo. Ela pediu pra mim. Não, velho, não. Não, velho, não. Oh, não. Trava não, Cacildes. Cacarabana. Vai, condenado. Ó, galera, a posição que eu sou como é mulher. Peração do boneco. Oi, 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 oi. Ah, já que tá vendo o Flut. Fala aí, manos. Galera, se inscreve no canal, viu, galera? Não se esqueça disso, não. E deixar o like também. Mas o mais importante é só... O mais importante é só se inscrever no canal e deixar o like. Primeiro, cê se inscreve. Aperta o dedo aí. Assenta o dedo no like. Eu quero que você deixe o like aí e se inscreva muito no canal pra quem não é inscrito. Se bater cem mil likes. Se bater cem inscritos, quer dizer, cem inscritos, eu digo que vocês é fera mesmo. A minha mãe vai comprar um gift card e se der, eu vou passar algumas roupinhas pra mim e sobrar, eu dou de presente pra vocês. Mas se não sobrar, eu vou comprar dois aí e o outro coloca aí. Vai. Se tu escuta, eu não passo isso também. Passa isso. Ah, desgraça. Trava de travar, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.